Programa TV Imóveis, um oferecimento, corretora Faseguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Imóveis. Hoje vamos falar sobre a portabilidade de crédito imobiliário, que tem suas vantagens, mas o consumidor que quiser portar seu crédito deve ficar atento para não ficar em desvantagem. E no quadro Dicas da Construção, vamos falar sobre um alimento fundamental para o seu espaço de dormir. É a partir de agora, no TV Imóveis. Desde maio entrou em vigor as novas regras para a portabilidade de crédito imobiliário. E para sanar nossas dúvidas e dicas de como fazer essa portabilidade sem risco, estamos recebendo aqui no TV Imóveis a presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB de Sorocaba. Cecília, muito obrigada por fazer parte hoje do TV Imóveis. Eu é que agradeço a oportunidade e vamos esclarecer na medida do possível. Perfeito, Cecília. Em relação a essas alterações das regras, elas se referem mais a prazos de envio de documentações. Como funciona? Na verdade, a função da extensão da portabilidade de crédito para o crédito imobiliário visa, como das outras formas de crédito também, a reduzir os juros. Então, na verdade, inseriu-se agora a possibilidade da portabilidade do crédito imobiliário de forma gratuita de uma instituição para outra. E também estabeleceu-se regras de documentos que são necessários mesmo porque o crédito imobiliário ele é um crédito extremamente formal. Então, só para ficar claro, em questão da taxa, a taxa é zero? A taxa de transferência. De transferência é zero. Então, a instituição recebedora do crédito, ela não vai poder cobrar uma taxa para receber esse crédito. Mas existem outros custos envolvidos que são plenamente possíveis de serem cobrados. E a questão do fundo de garantia também, que houve uma alteração? Sim, dentro do crédito imobiliário nós temos contratos firmados com a utilização dos fundos de garantia, dos depósitos de fundo de garantia, e nós temos aqueles que utilizam a carteira aberta do banco. Aquelas que são do fundo de garantia agora passaram a ser possíveis e serem também portados por outra instituição financeira. E ao fazerem isso, eles abriram a possibilidade de negociação de vários contratos, inclusive aqueles projetos Minha Casa Minha Vida, também vão ser possíveis agora de serem utilizados a portabilidade. E as condições contratuais, nesse caso, elas também podem mudar? As condições, elas podem alterar em relação à taxa de juros. Certo. Valor de contratação e prazo, não. Então, por exemplo, eu fiz um contrato em 180 meses. Eu paguei 30 meses, faltam 150. A instituição recebedora não vai poder alongar esse prazo. Ela tem que fazer... O prazo permanece nesse caso. Permanece. 150, faltam 150, 150 que vai ter que ser feito refinanciamento. Agora, o que pode mudar é a taxa de juros. E a função da portabilidade é tentar forçar a redução da taxa de juros. Mas, no caso de crédito imobiliário, principalmente, como você citou, do fundo de garantia, que já vem da carteira de fundo de garantia, se torna um pouco mais difícil. Porque os empréstimos feitos do fundo de garantia, eles já têm uma taxa de juros reduzidíssima. Reduzida, sim. Então, pra você conseguir que uma instituição nova receba, reduzindo isso, realmente é um pouquinho mais complicado. É um pouco mais delicado. Não é impossível. Não é... não estou falando que não é possível. É possível. Mas a pessoa realmente tem que estudar essa situação. E assim, pra ficar mais detalhado ainda, como nós podemos dizer que a condição é abusiva, é ilegal? O que a gente tem que tomar cuidado é que, como as taxas, elas são negociáveis, a taxa de juros, ela pode ser elevada e não reduzida. Sim. Isso tudo vai refletir num aumento da prestação. Então, o que acontece? A primeira coisa que a pessoa tem que ver é a questão do que vai afetar a prestação dela. Outra coisa é que pode ser trazido um produto, como venda casada. Por exemplo, abrir... Quase que um brinde. Exato. Pra você conseguir a portabilidade, você tem que fazer essa prestação de serviço. Abrir uma conta corrente. Se eu não vou pagar através de débito em conta, eu não tenho por que abrir uma conta corrente naquela instituição. Se eu já não tenho, né? Se eu não tenho. Sim. Mas se a pessoa falar, não, você vai pagar por boleto, mas tem que abrir uma conta corrente. Já é uma venda casada, é ilegal, é abusivo, não deve ser feito. Então, está aí a dica pra vocês que pensam numa portabilidade, mas tem vários detalhes a serem analisados. Tem. O que reflete, inclusive, no aumento de prestação, no caso de crédito imobiliário, são, na verdade, os periféricos. Porque a transferência, ela é gratuita. Eu não posso cobrar uma tarifa disso, mas a instituição... Outros fatores que englobam. A recebedora, ela pode cobrar uma taxa de vistoria, a comissão de administração desse contrato. O contrato que vai ter que ser averbado em cartório, essa taxa, cai toda pro consumidor. Então, isso eleva realmente. Então, tem que ser estudado. E até que ponto nós podemos dizer, doutora, que a portabilidade de crédito imobiliário é vantajosa? Tendo em vista todas essas considerações. Na verdade, isso tem que ser analisado dentro de todo um contexto. Então, a pessoa, ela tem que fazer essa pesquisa, ela tem que buscar o CET, a SET, né? Ela tem que buscar essa informação e analisar junto com um analista de orçamento pessoal, um advogado, pra que possam ser excluídas todas as possibilidades de abuso, de ilegalidade e encaixar dentro do orçamento. E eu acho que é um ponto bacana nós ressaltarmos, que o consumidor, ele tem o livre direito de escolher qualquer instituição pra fazer essa portabilidade. É isso mesmo, né? Exato. Só que assim, a pessoa também, ela tem um prazo de dois dias pra se arrepender. Perfeito, doutora. Com certeza, o assunto é muito longo, é extenso. Por isso, vale aí o recado de você que quer fazer essa portabilidade, entrar em contato com um assistente de finanças ou até mesmo um advogado, pra que não tenha risco futuro. Eu gostaria já de agradecer a tua presença aqui no TV Imóveis. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e espero ter auxiliado. Com certeza, auxiliou assim. Muito obrigada, doutora. E você, não saia daí. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro Dicas da Construção em fase de acabamento. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao hipermercado extra. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascom conta com profissionais de qualidade, prestando serviços para você, cliente. Ferrascom Acessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas diárias para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada, que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 153388 7006. Ao planejar uma churrasqueira, precisamos levar em consideração algumas observações, desde a escolha do ambiente até o modelo ideal para o seu espaço gourmet. Bem, nós vamos falar hoje um pouco de churrasqueira, dar algumas dicas que a gente vai aprendendo aqui no dia a dia, tentando ajudar a pessoa que está procurando montar um espaço gourmet ou uma área de lazer dentro da sua casa. A pessoa primeiro precisa descobrir qual o objetivo dela. Se ela quer uma área de lazer recuada da casa, lá no fundo, próximo de uma piscina, ou se ela quer integrar a churrasqueira, forno, fogão, para dentro da cozinha, que é uma tendência. Dentro desses objetivos, precisamos escolher o tamanho, a área que você tem. Se você tem um metro disponível, dois metros, se é um canto, se é uma montagem reta, em paralela a uma parede, tudo isso precisa ser visto antes de começar a se pensar no produto. Depois de descoberto o local ideal, o local que agrada o usuário, que é o principal interessado no assunto, aí você define lá o tamanho e define os modelos. Dentro dos materiais usados, nós temos a linha pré-moldada, que são churrasqueiras rápidas, para quem quer usar amanhã. Então, ela recebe em casa, empilha as peças, e aí já dá para usar no dia seguinte. Nós podemos fazer ela em tijolinha à vista, que é a mais tradicional, para quem quer um elemento mais decorativo na casa. Temos também aí as churrasqueiras feitas em alvenaria e cobertas com pastilhas. É muito usual hoje, quem quer uma coisa mais fácil de limpeza, pela pastilha ou o revestimento de ser esmaltado, depois o churrasco é muito mais fácil para limpar. Mas aí já vai depender de combinar essa pastilha com o piso, com o restante de parede. Tem algumas interferências que precisam ser estudadas antes, para não ficar uma peça muito em detalhe. A churrasqueira não pode chamar muita atenção dentro do ambiente. Ela tem que ser uma peça decorativa, mas discreta. Aí hoje uma tendência muito grande é se fazer a caixa de alvenaria até o porta-carvão, depois daí para cima se faz com vidro e inox. São umas churrasqueiras mais modernas, mais elegantes, que aí você integra ela sempre numa cozinha. Vamos falar de tamanho? Se você tem aí um espaço de um metro, um metro e pouco, você só vai poder pôr uma churrasqueira. Quem já tem uns dois metros disponível, coloca uma churrasqueira e um fogão à lenha. Muita gente gosta de fazer uma comidinha no fogão à lenha. Junto disso nós podemos integrar também o forno de ferro fundido. Esse fica um outro dia completo. Para finalizar, vocês puderam perceber que as opções hoje são inúmeras. Melhorou muito a diversidade de modelos, tamanhos e acabamentos. Com o objetivo de analisar a situação econômica nacional e internacional e os efeitos do cenário político que se traçará a partir de setembro, será realizado no dia 28 de agosto, durante a Convenção Secov, o Painel do Mercado Imobiliário, onde será analisado como está a situação agora em 2014 e quais as tendências para 2015. Mais informações através do Secov. Bem, estamos encerrando mais uma edição do TV Imóveis. Mas antes, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e te convidar para fazer uma visita no nosso site, que está disponível em tempo real. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Corretora Faseguros Romão Empreendimentos Imobiliários Bidu Casa e Acabamento